Muito bem pessoal, estamos de volta para mais um episódio aqui do nosso Rumo ao Estrelato com o Guerdão da Massa É o 17º episódio, se você conferiu o último episódio, você viu a estreia do rapaz aí, o Guerdão da Massa Que saiu do América Mineiro e finalmente chegou até o futebol europeu, fazendo a sua estreia contra o Napoli Infelizmente não fomos para a rede, o jogo empatou em 0x0, mas a partida não foi ruim para o Guerdão não O Guerdão causou uma boa impressão para a torcida, causou uma boa impressão para o treinador e é isso que importa Antes de partir para o episódio, eu queria mandar um salve para a galera lá de Santa Cruz do Rio de Janeiro Meu amigo Pedro Flamengo pediu um salve, aí está dado o salve para o Pedro Flamengo Santa Cruz do Rio de Janeiro Muito bacana também que a primeira convocação do Guerdão, feita pelo Tite e Guerdão, pelo trabalho feito lá no América Mineiro Acabou tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho na Seleção Brasileira E você vai conferir nesse episódio a estreia do Guerdão pela Seleção Brasileira Falando nos jogos desse episódio, você vai conferir o grande clássico entre Turino e Juventus Jogo valido pela segunda rodada da Série A Logo em seguida, iremos encarar a Inter de Milão fora de casa Que pedreira, hein? Juventus e Inter na sequência Pedreira das grandes Aí damos um tempinho aqui na Série A, Guerdão se apresenta à Seleção Brasileira Vai jogar contra a Bélgica E finalizamos o episódio contra o Uruguai Tá certo, galera? Então já aproveita e deixa o seu like aí se você está curtindo a série Já compartilhe, se inscreva no canal caso você não seja inscrito E também peço que você me siga nas redes sociais aí Twitter e Facebook Os links estão na descrição do vídeo, beleza? Outro detalhe desse vídeo, galera Que vocês pediram aí nos comentários do vídeo anterior Que eu mudasse o visual do Guerdão Então, tá mudado aqui Cabelo cortado, cabelo curto Uma chuteira bem bacana aí Ao longo dos próximos episódios A gente vai mudando de novo, tá certo, galera? Então é isso aí Vamos lá então, que agora tem jogão pela frente clássico Turino e Juventus Um dos maiores clássicos que tem na Itália Juventus e Turino Jogo que o bicho pega pra valer Então se segura aí Que vai começar o jogo Rola rolando nesse grande clássico Juventus e Turino Um dos maiores clássicos da Itália Com certeza Muita rivalidade aqui No clássico de Turim E lá vem o Turino Briga por ela aí Boa, isso aí Guerdão Isso aí Guerdão Vamos embora Ah, vai embora Ó, o pé falta nele Ê, seu juiz Aí, já machucou Já machucou Vamos torcer pra que não tenha machucado Se eu esteja ali sentindo a pancada Aqui, levante Isso não é sacanagem, né? Acabou de chegar aqui Na Itália E já era Acabou o jogo pra gente Olha lá Ah, criminosa a entrada Criminosa a entrada E já era a seleção, hein? Tá ali o Guerdão aguardando Ver se tem condições de voltar a campo Tá em tratamento Vamos, Guerdão Vamos voltar Que o time precisa de você Tá só assistindo Lados de fora Mais uma pancada ali É isso aí, gente Isso aqui é Juventus e Turino Embora Vamos, professor Isso, professor É isso aí Já voltamos a campo E já partiu Já partiu, Guerdão Mas já sabe Se segurar Vamos lá, Guerdão Quem que fecha no meio Olha o It lá no meio Olha o cruzamento Quase, quase O cruzamento foi meio Foi meio mais ou menos, né? Não era bem isso Que era pra acontecer Mas tá valendo Isso, garoto Vamos lá Serta esse pé Olha o cruzamento Na área Quem subiu? É da Turin Leite Camisadeu Num cruzamento Perfeito Com a mão Praticamente Na cabeça De Leite Que era um servo Muito bem Grande jogada Do Guerdão Pisou na bola Chamou o marcador E olha lá De pé na direita Na cabeça De Leite Que subiu Testou no quanto Direito de Neto Agora sim O Turin não tá na frente Aqui no clássico de Turin Boa, toca essa bola na frente Isso Já recebeu ali o Guerdão Já pedalou Já caiu pela ponta E lá vem falta nele Ah, o Guerdão vai ficar no chão Cara Ele vai se machucar Tô até vendo Tô até vendo Olha lá Tá no chão Vamos ver Vamos ver se ele volta Volta, Guerdão Volta, Guerdão E lá vem Lá vem Turino Já abriu pra Guerdão Já matou Aí é falta de novo Cara É demais, meu Caçado em campo E mais uma vez Fica no chão Vai sair cara Toma amarelo Vamos ver Bora torcer Pra que ele continue Eu duvido Eu duvido Que vai dar pra continuar Foi de três pancadas dessa Tá louco Ele dominou Olha isso Que isso Criminou Esse cartão amarelo Pelo amor de Deus Então aí Tá fora Guerdão Na partida Aos 35 do primeiro tempo É galera Infelizmente Tá chegando ali Quase que a gente faz o gol Infelizmente Foi criminoso Criminoso O que a Juventus fez com o Guerdão Vamos adiantar o tempo aqui Conforme a bola for entrando Eu trago o gol pra você Tá certo Vamos lá Vamos avançar Lá Acaba de sair o gol de empate Da Juventus Vamos conferir no replay ali Pianic Na boa jogada ali pelo meio A bola sobrou pro camisa número 5 Bateu forte no canto esquerdo Do goleiro Hart Deixando tudo igual Aqui o clássico de Turim Fim de jogo aqui no estádio grande de Turino Tudo igual Turino 1 Juventus também 1 Mas impressionante Impressionante galera Como bateu o time Como bateu o time da Juventus Bom Atualizando aqui a nossa tabela de classificação Da série A A gente tem o Milan Fiorentino e Genoa Liderando o campeonato com 6 pontos E nós ficamos ali na 13ª colocação Somente com 2 pontos São 2 empates Não sabe como o empate Joga a gente lá pra baixo Vamos tentar Conseguir a vitória nesse próximo jogo Parada difícil O jogo contra a Internacional Lá em Milão Vamos lá Vamos tentar E infelizmente Eu acho que o Guedão Não vai estar nessa não Vamos conferir aqui Como que ficou a situação do Guedão Depois dessa lesão Olá galera Olha isso galera Olha isso Parece que você sofreu uma lesão Não vai ser possível jogar por um tempo Você deve voltar aos gramados em algum ponto Durante o mês de outubro Vamos olhar aqui como está o calendário Você sabe que pra ser sincero Eu nem sei Qual a nossa situação Vamos ver aqui Galera Estamos em agosto Três meses parado Pessoal Três meses E agora O que a gente faz? Quebrou nossa série Vamos avançar Vamos simular tudo aqui Vamos ver Esquece seleção brasileira Esquece tudo Eu só vou avançar o tempo aqui Bom galera É o seguinte Depois de muito tempo Muito tempo mesmo Três meses Talvez quase quatro meses O Guedão volta Está faltando de lesão Está dizendo que só quer jogar Está ansioso para essa volta E outra coisa muito boa Que aconteceu com a sua recuperação O Tite foi muito compreensível E realmente Deu mais uma chance para o Guedão O Guedão que foi convocado Nem chegou a jogar Por isso ele se machucou no jogo antes Do jogo contra a Bélgica Que seria a sua estreia Pela seleção brasileira Acabou sendo convocado Novamente E está aí Guedão Só quer curtir o futebol dele Na seleção brasileira Ainda bem Guedão está de volta Mas vamos dar uma olhadinha Como que está A nossa classificação Porque a coisa Foi feia Foi feia É o seguinte galera Depois de muito tempo E fora do time A Turino Está ali na décima Quarta colocação Com somente sete pontos Tem uma vitória Apenas Quatro empates E duas derrotas A situação é terrível Já que o primeiro colocado Tem 17 pontos O segundo tem 15 O terceiro tem 15 O quarto tem 15 Também Tem o dobro Mais do que o dobro Com o nosso time Agora é torcer Para que o Guedão Volte rápido Ao ritmo dos demais E que ele possa ajudar A Turino sair dessa Boa lá pessoal Voltando a campo O Guedão Depois de bastante tempo Estamos na oitava rodada Do campeonato italiano Guedão Se lesionou Na segunda rodada Está voltando Só na oitava Rodada aqui Perdeu Perdeu os jogos Do Seleção Brasileira Perdeu Copa Itália Mas está de volta Tomara que volte Em grande estilo Partiu o Guedão Pedindo ali Já fez o corte Encara a marcação Bate Guedão Na trave Impressionante O jute de Guedão A bola explode Na trave E não entra Com essa bola no chão Isso Guedão Abriu na ponta Se apresenta Para quem Para quem Para quem Para quem Para quem Para quem Eita Que fase dura Aqui no campeonato italiano Para o Guedão Estava brilhando Lá na América Mineira E vem enfrentando Sua primeira crise Aqui na Turino Ausência de gols Lesões Cobrança Com certeza Vai acontecer Mas tudo passa Assim Que a bola entrar Né Sabe Vai empatando Vamos Guedão Experimenta Daí Guedão Olha lá Falta Falta nele Seu Júlias Vamos ter que Começar a treinar A falta Para começar A bater Essas bolas Os caras Fazem muita Falta Na entrada Da área Olha lá Falta criminosa Toma cuidado Para não se machucar De novo Olha lá Opa O galerão foi na gaveta Ali que eu vou Guedão Escorro de cabeça Boa bola Isso Guedão Escapou bem Tocando no meio A falta nele Seu Júlias Ô meu Deus do céu Cara O cara bate demais Aí vai ficar só Na conversa Vou pedir para vocês aí Uma sugestão Como que eu faço Galera Para treinar Falta Eu acho que falta Aqui é o bicho E começar E começar a treinar A falta Para poder bater Aqui também Que tenho certeza Que vai ser muito bom Para nossos números Aí começar a bater Falta Ganhou Agora não chega Boa Boa É só rolar para o meio Bate daí Guedão Bate daí Guedão Defendeu Viviano Tá aí gente Substituição Mais uma vez Guedão Passa em branco Tivemos algumas oportunidades Mas não foi essa vez Que a bola entrou Vamos acompanhar aqui Vamos adiantar o tempo Conforme a bola for entrando Eu trago para vocês E tá aí pessoal Mais um empate Turino Pelo jeito Olha a bola na trave Ali cara Turino pelo jeito É o time dos empates Acho que é o quarto Quinto empate E Guedão Mais uma vez Passa em branco Vamos lá Fazer o último jogo Aqui do episódio Vamos lá galera Jogo em casa Jogando com o uniforme Número 2 Aqui para ver se dá sorte Porque o Turino Tá com uma zica Impressionante Vamos Guedão E você então Nem vou falar né Guedão Não vou nem falar você né Guedão O azar que você tá Amelharte Já tocou aí Pro Guedão Chega a marcação Em cima dele Bora Guedão Vai Guedão Vai você Bate Guedão Bate Guedão Pelo amor de Deus Que eu não consigo Finalizar pro gol Partiu Partiu Boa Bola chegando no Guedão Cara a marcação dele Guedão Boa Guedão Se deu melhor É só cruzar Olha o cruzamento É pra fazer Afasta o azar Valde Fiore Recuperou bem Valde Fiore Recuperou bem Meu Deus do céu Meu Deus do céu Martínez Faz esse gol Martínez Olha a bola Na área O de Lívio Boa Há Tá esperto O Há Mas chega com perigo O time do Ternanda Boa 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 Guedão Ainda toma falta Já toma falta Já vai pro chão Cartão amarelo Guedão fica no chão A preocupação é do Liat Sabendo da contusão Que o Guedão Veio há pouco tempo Já chama a marca E vamos torcer Pra que não venha Uma nova lesão Guedão já partiu ali Pega por cima Boa bola Olha a bola no meio Afasta a zaga De qualquer maneira 66 minutos Entrou o Aramu No lugar do Liat A próxima E a gente né Vamos lá tentar Conseguir alguma coisa Nesse restante de jogo aqui Ah já perdeu a bola Já perdeu Mas você não vai querer correr né Guedão Tá morrendo Vai querer correr como E tá aí Tchau Guedão Toma de praxe Mais uma substituição Fim de papo aqui na nona rodada do campeonato italiano Série A Mais um empate O turismo não ganha de ninguém Guedão não faz gol E a situação E a situação vai se complicando né Se complicando Voltou de lesão Mas infelizmente Ainda não encaixou Seu futebol Futebol que Projetou ele até a Europa Tá aí o primeiro Único chute Praticamente A bola na trave Quase Deu a vitória Pro time do Ternara Mas é isso aí galera Sei que não foi o melhor episódio possível A lesão Atrapalhou bastante Mas espero que você tenha gostado Se você gostou Clica naquele like aí Já se inscreve no canal Pra não perder os próximos episódios E deixo aqui a minha promessa Que Guedão vai vir Com o melhor futebol Daqui pra frente Tamo junto pessoal Até a próxima Valeu Fui